Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Meu nome é Elisaura e eu estou trazendo uma receita nova para o canal. Hoje nós vamos fazer uma deliciosa canjica. Canjica branca com amendoim. Deliciosa receita, muito fácil de fazer e muito saborosa. Vou colocar no fogo e vamos ver quantos minutos ela vai cozinhar. Ela já estava de molho. Eu coloquei ela de molho, deixei aproximadamente umas 4 horas de molho. Mas pode colocar também de um dia para o outro. Eu sempre faço no mesmo dia. Mas se quiser colocar de molho à noite, é melhor ainda. Gasta menos gás e ela também cozinha rápido. A gente também não tem tanto tempo para ficar fazendo uma receita só com tantas coisas que a gente tem que fazer. Então para adiantar, também para o vídeo não ficar muito externo, a gente já vai adiantando o que pode, né? Então eu vou colocar ela no fogo agora. Bom gente, olha. Eu abri aqui agora a panela. Para olhar como é que estava, né? E olha aqui. Ela ainda está um pouquinho assim dura. Então eu vou colocar mais uns minutinhos, né? Porque eu tenho que deixar ela bem molinha para não ficar ruim, né? Então eu vou colocar mais um pouco de água. Vamos voltar ela para o fogo, né? Para ela ficar bem simples. Quando ela estiver molinha mesmo, aí a gente vai continuar o processo, né? Eu acredito que vai ainda mais uns 10 minutos aqui. Ela já ficou 25 minutos aqui na panela. E acho que ainda vai mais uns 10. Eu já preparei aqui o amendoim, né? Já torri. Já bati no liquidificador. Está aqui. Só esperando a hora que ele for. Estiver pronto aqui. Então, vou ligar o fogo aqui, tampar a panela. E volto já. Bom, eu já abri aqui a panela. E ela está super cozidinha. Olha. Olha que linda que está, gente. Olha que maravilha. Olha que benção de Deus. Olha isso aqui. Isso é uma benção de Deus, né? Olha que coisa linda. Agora, gente. Agora é o seguinte. Eu vou pegar essa mantegueira e vou encher ela de canjica. Do jeito que está aqui. Entendeu? Eu vou colocar a canjica aqui dentro da mantegueira. Ela cheia. Isso aqui é o pano do gato, né? Geralmente, a canjica que a gente compra nas quermesses, que a gente compra por aí, é muito aguada. Aí eu não gosto. Então, eu já faço assim há muitos anos. Não aprendi com ninguém. Eu mesmo quis fazer diferente, né? Porque a gente comprava canjica nas igrejas aí, quando tinha as festas. Eu achava muito aguada. Eu falava, nossa, tava aquele monte de caroço, aquele metade do copo só o leite, né? Então, eu faço assim. Pego esse tanto aqui, ó. Dá uma mantegueira, viu? Eu tô medindo aqui já na mantegueira pra vocês ver o tanto, mais ou menos, que eu faço pra bater. Aí eu vou, coloco aqui no liquidificador, né? Toda essa canjica que eu medir aqui, ó. Entendeu? Coloco. E vou bater ela já com o leite, o creme de leite, né? Que eu já vou colocar aqui dentro também, ó. Já vou colocar o creme de leite aqui dentro, né? E vou colocar um pouco do leite também. Ó. Vou colocar um pouco do leite. Aí, eu vou bater e depois eu vou fazer uma calda com esse açúcar aqui, ó. Pra poder colocar na canjica pra ela ficar moreninha e ficar mais gostosa. Eu também não gosto de canjica, mesmo que seja branca ou a vermelha, sem queimar o açúcar. Não faço. Eu só faço assim, com o açúcar queimado. Então, como eu tô só com a mão aqui, gente, fazendo, eu vou dar uma pausa aqui pra bater ali e a gente volta já já. Bom, eu já bati, né? Agora, eu vou colocar, despejar aqui dentro, ó. Vou despejar aí todo aqui dentro. Entendeu? E aí, volto com o liquidificador pra lá de novo. Porque com o restante do leite, eu vou bater o amendoim que eu já torrei e bati também, né, gente? Então, eu já vou fazer um processo só. Daqui um pouco, eu volto já com ele batido, ó. Tá aqui dentro. Vou colocar o restante do leite, né? E aí, eu volto pra mostrar como é que ficou. Vamos colocar o restante do leite aqui dentro. Isso. Ó. E daqui um pouco, eu volto. Bom, agora eu já bati. Esse aqui é o amendoim. Vou colocar também aqui dentro, ó. Todo aqui dentro. Né? Vou despejar tudo. Bacana. Olha só como que ficou, gente. Olha que legal. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Aqui eu tô com o fogo desligado, viu? Eu vou ligar o fogo dela depois mais um pouquinho. Mas, por enquanto, tá com o fogo desligado. Aí, gente, olha só. Leite condensado eu ainda não coloquei. Por quê? Porque eu vou queimar o açúcar agora. Entendeu? Eu vou queimar o açúcar. Então, eu vou deixar pra colocar o leite condensado depois do caramelo. Porque aí eu vou dosando a quantidade de doce. Se tá bom, se tá... Né? Porque se eu colocar logo, eu não vou saber. E aí pode ficar muito doce e aí estragar a canjica, né? Então, é melhor você fazer assim. Eu vou queimar o açúcar agora, né? E aí, depois que ele tiver já a calda, aí eu volto pra mostrar. Olha. Que maravilha, gente. A calda já tá pronta. Ó. Tá pronta, né? Agora eu vou colocar lá dentro, entendeu? Vou colocar a calda lá dentro. Aqui também já deixei a canela pra gente colocar depois. Canela é a gosto, né? mas aqui todo mundo gosta. Então, aqui a gente já vai despejar a calda e vamos mexendo pra ver como é que tá, né? Ó. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha. Vamos colocar o restinho da calda. Ó. Essa calda de açúcar faz toda a diferença na canjica. Toda a diferença. A canjica fica uma delícia. Mesmo porque já tem creme de leite, né? E o leite condensado agora a gente vai colocar a gosto. Viu? É a gosto. Olha como é que ela tá cremosa. Eu vou olhar aqui como é que ela tá. Se tá boa de doce pra poder colocar um pouco do creme de leite e ver como é que tá. Gente, olha que maravilha. Ficou pronta. Olha a cremosidade dessa canjica, pessoal. Ó. Tá vendo? Ó. Não é assim aqueles carocinhos, né? E aquela o leite assim. Fica alguma coisa aguada. Eu particularmente não gosto. Tem quem gosta, né? Mas eu não gosto. Então, olha só. Que maravilha que fica, gente. Vale a pena fazer. Olha só. Ó. Ainda sobrou aqui estando, né? Ó. Agora eu vou colocar aqui a canela. Né? Que é o toque final, né, gente? Canela é o toque final. Quem não gosta não põe, né? Mas a gente gosta. Então, a gente vai colocar uma canela aqui por cima pra ficar essa maravilha, né? Ó. Então, olha só. Deixa eu ficar de cá pra vocês verem. Ó. Olha que maravilha de canjica, pessoal. Olha. Olha. pra vocês verem. Vou mexer essa daqui da panela pra vocês verem, ó. A cremosidade. Eu coloquei pouco leite condensado, viu, gente? Sobrou muito aqui. Porque ficou bem docinha, então não precisava, né? Então tá aí, pessoal. Mais essa receita com todo carinho pra vocês. Gostaria que vocês deixassem aí um comentário. porque é feito com muito amor e carinho, simples. E, pessoal, eu faço sempre aqui no fogão porque eu não tenho mesa aqui na cozinha. A minha cozinha é muito pequenininha e a minha mesa fica lá na sala. Então é por isso que eu tô sempre usando aqui só o fogão. Mas eu quero ver como é que eu vou fazer pra colocar aqui a mesa na cozinha porque é melhor, né? Trabalhar com a mesa. É mais difícil assim no fogão. Mas como é muito apertado aqui, a mesa fica na sala. Mas a gente vai dar um jeito. Então é isso aí. pessoal, ó. Agora, faça essa receita que vocês vão gostar. Vocês viram aí, né? Passo a passo como que foi. O pulo do gato é bater ela no liquidificador que vai dar tudo certinho e ficar maravilhosa. Então é isso aí. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau!